Tiago, a preparação aí, como foi contra o Poderico, muito mistério, muito segredo, faz parte do jogo também para conseguir a classificação? Acho que tem que ter esse mistério, acho que lá também eles vão fechar os portões também, ninguém vai saber da escalação do time deles, acho que isso está valendo para poder dificultar mais ou menos para o Marcelo de lá. O que é que vocês do elenco do Santa Cruz estão achando dessa polêmica toda que está acertando esse início de confronto contra o Treze? Até porque o Santa Cruz sempre levou um grande público fora jogando essa CD e a direção do Treze está tentando dar uma amarrada na presença do torcedor do Santa Cruz lá em Campina Gresa nesse primeiro jogo. Isso vai influenciar dentro de campo para vocês a falta do torcedor do Santa Cruz jogando fora de casa? A gente está acostumado a jogar diante da nossa torcida, acho que isso demonstra que eles têm fragilidades a nosso respeito, porque com certeza a torcida do Santa Cruz quando vai em massa, ela ajuda bastante o time, então acho que eles estão querendo separar isso. Então, de qualquer forma, a gente vai chegar lá com torcida, sem torcida, a gente vai fazer o possível para a gente poder trazer o resultado bom para cá, para no próximo domingo a torcida do Santa Cruz poder lotar uma vida. O jogo em Campina Grande contra o Treze, jogando lá no Amigão para o estádio, você até conhece bem, já passou por lá, é um jogo para jogar com um atacante de velocidade ou um atacante de referência? Eu acho que o professor Zé tem que suponer, acho que ele optar a gente tem que acatar e tem que mostrar o trabalho, né? Depois que ele vai fazer um coletivo e se ele vai optar por velocidade ou por característica diferente, espero que ele opte por dois de velocidade, assim só para uma hora para mim. E como é que está a empolgação do elenco? A gente está vendo que o treino é bem brigado, é bem disputado, né? É, desde o começo foi assim, né? Agora não pode deixar caída, e cada vez mais a concorrência aumenta, né? Todo mundo quer jogar, não quer sair de fora desse jogo, e então está sendo bem sadia essa disputa aí, dentro de campo e fora de campo. Tiago, ainda sobre aquela polêmica lá com o presidente, você acha que foi uma declaração infeliz? E como é que o Santos pode usar isso a favor? O time do Santos pode usar isso a favor? Não, ele, pelo que eu vi, eu confesso que eu estou até meio que um pouco por fora, né? Mas pelo que eu vi, mais ou menos, acho que ele está querendo dar 10% da lei, não é isso? Então a gente não tem que reclamar, ele está dentro da lei, está no direito dele, né? Uma pena, porque se ele liberasse mais, acho que a torcida do Santa Cruz com certeza iria invadir lá, né? Mas a gente espera que ele possa rever e quem sabe aí ceder um pouco mais de ingresso. Esse receio demonstra muito respeito, né? Por parte do 13, pelo menos, se a declaração foi infeliz, pelo menos a atitude é de quem está respeitando muito. É, respeitaram no começo, né? Eles optaram por jogar com o time reserva para pegar a gente no segundo jogo, no caso, que seria nesse próximo domingo. A gente também respeita muito a equipe do 13, eu conheço os jogadores que tem lá, né? Eu sei que vai ser um jogo difícil. O grupo deles está montado também há bastante tempo, vai ser muito difícil conseguir um resultado bom lá, mas a gente está ciente do que a gente tem que fazer, né? Então a gente espera chegar lá e conseguir impor e, se Deus quiser, voltar com um resultado bom. Tiago, é difícil agora vocês conseguirem colocar um resultado muito bom lá, mas, de repente, se saísse um golzinho, dois, ia ser perfeita, né? Ah, o jogo a gente não tem como adivinhar o resultado, né? Para muita gente pode ser difícil, mas, de repente, a gente chega lá, nós jogadores mesmo, a gente faz o jogo ficar fácil, né? Então, pode ser complicado, pode ser fácil, a gente espera que seja fácil, né? Mas, com certeza, não vai ser. Vai depender da gente. Entrar ligado, focado e com o objetivo da vitória. E, indo mais além da polêmica, Tiago, o presidente menosprezou a torcida do Santa Cruz, disse que eles não vão chegar a comprar nem os 10% a que tem direito e que o 13 vai acabar ficando com o restante da cota. O que você tem a dizer sobre essas declarações? Foi infeliz. Acho que eu joguei lá, porque eu conheço bastante Campina Grande, né? Sei como que é o torcedor de lá. Parece que tem um clássico no Fla-Flu no domingo, né? Com certeza, a torcida do 13 não é apaixonada igual a do Santa Cruz. Muitos torcedores vão optar por assistir esse jogo na televisão do que assistir o 13 igual a do Santa Cruz, né? Então, tenho certeza que o estádio não vai estar cheio, né? Que o próximo domingo, a torcida de verdade vai estar aqui no Arruda e vai mostrar que é a torcida apaixonada de verdade. O que é que vocês estão esperando dessa equipe do 13? O comportamento dela, jogando dentro dos seus amigos? Eles vão querer agredir, né? Vencer o jogo, porque sabem que... que se eles não conseguirem vencer a gente lá, que no Arruda vai ser difícil. Tiago, por conta do regulamento, né? O gol fora, marcado fora de casa, tem peso do grado, com critério de desempate. Vocês, atacados, têm uma carga maior, né? E a responsabilidade, como é que você liga o grito com essa pressão? A pressão vem desde o Pernambucano, né? O ataque do Santa Cruz está sempre sendo cobrado, né? Então, esse jogo não vai ser diferente. A gente sabe da importância do gol fora, mas a gente conta também com a defesa, né? Com o meio, que quem estiver feliz no dia, ele possa fazer o gol, né? E nos dá essa vantagem de jogar domingo que vem aqui no Arruda. Beleza. Beleza.